Bom dia pessoal, aqui quarto dia em Paris, sábado agora, vamos tomar um café da manhã no Viage de Torre, então vem com a gente, ó. Tá saindo fumacinha na boca, é tão frio e chuvoso. Vamos nessa. Aí, terminando o café da manhã aqui, ó, no Viage de Torre. Aqui é uma casa boa de café, tomando um chocolate quente aqui. E agora, em seguida, a gente tava numa dúvida, qual era o plano pra agora de manhã? A gente iria visitar o Palácio de Versalhes e de tarde a gente iria no Museu do Orsay. Só que olha só como é que tá o tempo agora. Tá uma chuvarada, não sei se é o momento ideal de ir lá pra Versalhes pra visitar os jardins e tal. A gente tá pensando até pra uma sugestão da Gabi, pra gente inverter, né, fazer o museu agora de manhã, que o museu é fechado. E a gente iria pegar um trem lá pra Versalhes almoçar lá e a gente iria passear nos jardins. Acho que vai ser a melhor ideia, né? Ah, pessoal, a gente trouxe esse adaptadorzinho aqui pra ligar o computador, o nosso Note, né, pra poder passar todos os vídeos, os vlogs do computador. Mas adivinha, que estragou na vida. E a gente começou a correr a cidade pensando, meu Deus, onde é que vai ter? Daí a gente entrou num super chamado Monoprix e aí a gente, uai, achamos, uai, achamos. A gente foi olhar o preço, 32 euros. Tanta de chorar. Tipo um adaptador, sei lá, que no Brasil custaria, sei lá, 10 reais. Aqui custou quanto? 32 vezes quase 5, quase 150 mil. Quase 150 reais. Tudo isso porque o hotel também não tinha adaptador, né? Exato. E aí a gente precisa, né, do adaptador pra conseguir carregar o Note, mas foi triste, esse é o coraçãozinho doeu. Ó, a gente fez uma baldeação aqui, agora a gente tá esperando o segundo metrô pra ir pro Museu Dorsey agora, né? É, por causa da chuva a gente deixou o Versalys pra mais tarde e puxou o Dorsey pra cima. Pra gente conseguir aproveitar melhor não pegar toda chuva, né? É, a ideia da Gabi foi boa e lá vem o nosso metrô aqui, ó. Vamos lá, vamos junto com a galera aqui pra galera ver a gente entrando no metrô então. Vai ficar junto com a Gabi aqui. Tá aí. Vamos lá então. Vamos lá então, deixa eu só ver pela saída, qual é a melhor saída, acho que por lá. Vamos lá então. Beleza, mano. Será que eu tô bem animado com esse museu que a gente vai agora, viu? Tô tão animado quanto no Louvre, né, que acho que tem um tipo de pintura e obra que eu gosto muito. Então eu acho que a gente vai passar umas boas horas ali no Museu Dorsey, viu? A gente já tá olhando lá, a ideia é ir pra Versalys de tarde então e almoçar lá em Versalys. E eu acho que o restaurante que a gente quer almoçar em Versalys fecha bem mais tarde, acho que durante a tarde a gente pode almoçar lá. Então não tem muito problema se a gente chegar tarde pra almoçar. Que é uma preocupação, né, já que aqui em Paris os restaurantes boa parte fecham duas, duas e meia da tarde ali, né? É. Então se a gente chegasse tarde lá em Versalys era capaz de não conseguir o almoço. Vamo lá então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aí a garra... Esse é lá certo. Aqui ó, crucei sim, claro que eu sei. Crucei sim. Acabei de fazer um crucei sim. Vamo lá. Aqui já dá pra ver o friozinho, viu? Tá vindo um ar encanado aqui. Pelo visto continua chovendo lá. É, melhor coisa foi a gente fazer essa troca aí pra não pegar chuva. Beleza. E vamo nessa então. Aí a gente já chegou no Museu do Orsay e agora a gente tá na ala dos impressionistas. Sem ser redundante, mas é impressionante, né? Ó aqui ó, mostrar um pouquinho das obras aí pra galera. Galeria fantástica aqui. Muito legal, hein? E aí, tá curtindo também? Nossa, tô encantada. Tô gostando. Vamo até juntar um pouquinho aqui pra dar uma olhada numa obra aqui. Vamo lá. Aqui ó. Incrível. E é legal observar de perto e de longe. As obras tem uma cara muito diferente de perto. De perto tu vê as técnicas, a maneira como eles vão fazendo. E de longe o efeito todo que dá. É isso que eu acho impressionante, né? É tudo pontilhado assim, só que de longe dá um efeito totalmente diferente. A gente já tá algumas horas aqui no Museu do Orsay, então ainda bem que tem esses banquinhos pra gente sentar e apreciar as obras. E o legal é que fica bem na frente das obras, então a gente descansa e curte ao mesmo tempo. Olha esse quadro atrás da gente. Tô maneiro. Agora olha só essa escultura aqui ó. O cara ali se defendendo contra o crocodilo. Dá pra ver até o galho ali ó, envergando com a força que ele tá fazendo na boca do bicho. Todo o movimento da roupa dele e as expressões, olha os músculos dele fazendo força. É, até o pé de apoio fazendo mais força que o outro ali. A mulher assustada lá olhando. Muito legal essa escultura aqui hein. Música Aqui dando uma passadinha na lojinha aqui que tem no Museu do Orsay né? Não me julguem. Preciso comprar. Aí assim, a gente escolheu dois pratinhos pra café da manhã. Aham. Jean Paris. E esses jogos americanos aqui do Monet. Da série das ninfas. Então... Bonito. Eu preciso, entendo. Isso aqui não é caso de... Eu sei que eu preciso. Então a gente vai levar dois pratinhos e dois jogos americanos. E faz um conjuntinho assim azul, né? Azul e verdinho. Ah, legal, né? Aqui, vamos dar uma geral na loja aqui pra galera ver também tudo que tem aqui, ó. Gente, a nossa impressão sobre o Dorcé é assim, ó. Espetacular. Mas vale muito a vinda aqui. Quadros incríveis, incríveis mesmo. Renoir, Cézanne, tem Van Gogh. Tem tanta coisa boa aqui que não dá pra perder. E ainda... Comprinhas aqui. Olha, até fazendo um comparativo com o Louvre. Aqui não dá pra comparar. O Museu do Louvre é algo... É outra proposta. Inigualável, né? Mas aqui assim, eu achei um museu um pouco menor. É mais fácil de acessar as obras, né? Então toda hora a gente tá vendo obras fantásticas. A gente vira um corredor e tem outra obra. E no Louvre a gente tem que caminhar muito, né? Tem que procurar. Tem que procurar muito pra tu encontrar exatamente o que tu quer ver. Aqui é tudo uma salinha do lado da outra. Então fica muito fácil de encontrar. É, no Louvre a gente sai um pouco mais cansado do museu, né? Apesar de ser fantástico. É que é difícil criticar, né? É. Mas é incrível. Mas é bom fazer esse comentário, né? Aqui eu acho que a gente sai um pouco menos cansado. Apesar da gente ter ficado umas três a quatro horas aqui dentro. E no Louvre a gente bate pé, né? E só mais um comentário. Meu Deus, a gente saiu tá muito frio. A gente entrou com quatro graus. Eu chuto que agora deve ter baixado mais. Mas tá gelado. Gelado. Não sei o fumo assim. Dá pra ver que tá todo mundo encasacado. A galera tá todo mundo... Isso aqui é primavera, né? Imagina no inverno esse daqui, né? Nossa. E a gente tá perto aqui do Rio Sena. Dá pra ver ali, ó. Ali logo já é a margem do Rio Sena. Essa aqui é a estação do Museu do Orsaye. Olha que coisa linda. Muito bonita. Com algumas obras e tudo. E o seguinte, né? A gente tá cogitando aqui uma mudança de planos. Porque tá provisto muita chuva pra de tarde. Então acho que a gente não vai mais pra Versalhes hoje. Provavelmente a gente vai amanhã. E hoje a gente deve fazer outros programas que a gente tinha programado pra amanhã, né? Então vamos antecipar pra hoje e ver se amanhã o dia tá melhor. A previsão amanhã é de não ter chuva de manhã. Então acho que a gente vai acordar e vai direto pra Versalhes. Vamos ver. Ih, esse frio de agora, hein? Nossa, mas tá muito gostoso esse frio. Tá muito bom, né? E agora é o seguinte. A gente tá voltando pro hotel. Vamos dar uma descansada ali rapidinho. Mas antes disso a gente quer almoçar. Só que assim, a gente tinha planos de almoçar em Versalhes que vai ficar pra amanhã. Então a gente quer descobrir um lugar legal aqui em Paris pra almoçar agora. Exato. Porque a gente fez um roteirinho já com o almoço. Já tá tudo organizado. É. Mas como teve mudança de planos, a gente vai ter que dar uma organizada aí. E se a gente passar por algum lugar que der vontade... É. Sabe? Tem até crepe por aí. Tem crepe. Vou dizer assim, a gente tá hospedado aqui no bairro do Cartier Latam. Então tem muita opção. É um bairro bem turístico, mas... É. Onde moram artistas. Aqui é um bairro bem alternativo aqui. E tem muita coisa legal aqui, ó. A gente vai passando. Tem uns lugares com uma cara boa também. Então eu acho que por falta de opção aqui não vai ser problema, né? Eu acho que a gente vai... Com certeza. Vamos saber exatamente o que a gente quer. Aqui tem um outro restaurante ali. Aqui tem pizzaria. Tem crepe, pâtisserie. E o cheirinho tá demais. Nossa, o cheirinho de tudo tá muito bom, né? Vamos ver aqui. Tem uma esquina que tem um monte de coisa. Raclette. Raclette é algo que me interessa. Raclette. Olha ali, ó. Naquele restaurante ali atrás, ó. Tem raclette. Quem aí já comeu raclette? Raclette é uma parada muito louca lá. Que tu coloca uns legumes e mete um queijão em cima. Tem um queijo derretido assim. Parece bom, hein? Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada nos preços. Esse lugar que a gente tá passando embaixo também, ó. Tem umas luzinhas, ó. Parece bem charmoso também. Vamos dar uma olhada aqui. Qualquer coisa, a gente pega um raclette ou uma... E mostra. Esse é o raclette, galera. É um queijinho derretido. E aí tem batata, frios... Nossa senhora, é muito bom. Agora o Lolo vai provar e vai nos dizer se é bom. Vamos tentar... Se livrar dos fios de queijo. Fazer uma coisa organizada aqui. Desculpa aí se tiver algum chefe aí assistindo isso. Mas é isso mesmo. Estamos comendo pela primeira vez. Mas é isso mesmo. Vamos lá provar aqui, ó. Um queijinho, tá? Aqui tem uma chacote de rie franceses. São frios, franceses. A batata eu achei sensacional. Pois é, ó. Vou provar alguma raclette com a batatinha. Raclette e uma batatinha. Muito bom. Gente, esse lugar é um espetáculo. Excelente. Melhor raclette da vida. Até sério que é o primeiro que a gente comeu. Não é sensacional. Muito bom esse restaurante. Seguinte, agora a gente olhou tá a 6 graus aqui em Paris. E aí qual é que é um bom programa pra fazer quando você tá a 6 graus? Tomou um sorvete, né? Esse é o correto. É, a gente vai numa sorveteria que o pessoal gosta muito aqui em Paris. Que se chama Amorino. Eles fazem um sorvete no cone que tem o formato de uma flor. É, eu tô louco pra tomar esse sorvete em formato de flor aí. Dizem que é bem gostoso, né? Então vamos lá conferir. Vamos lá na Amorino. Que não é muito longe do nosso hotel até. Então depois de lá a gente vai pro hotel. Partiu o museu medieval. Acho que a terceira mudança de planos hoje. É que assim ó. A gente tava indo pra sorveteria Amorino. Coisa que a gente ainda vai fazer. Mas olha só. Aqui na esquina ó. Fica o museu medieval que a gente falou no outro dia aqui no vlog. Aí a gente vai primeiro, né? Aí a gente vai ali. A gente tá passando na frente do museu medieval. Que é um negócio que eu queria muito ver. A Gabi eu sei que quer muito ver também. E ah, vamos aproveitar que a gente já tá aqui. Depois é capaz de a gente não ter tempo de vir aqui. Então vamos aproveitar. E olha só o sol tá saindo nesse segundo. Abriu. Abriu. Vamos lá então. Atravessar a rua aqui. Olha só. Vocês viram a chuva que tava antes. E agora tá abrindo o sol. Não dá pra entender. A gente reclama. Olha o tempo tá bem louco aqui. Em Porto Alegre o tempo é muito maluco. Mas vou dizer que aqui em Paris na abril e a vera tá mais maluca ainda. Tá muito. É frio e calor. Tu tem que fazer que nem uma cebola. Tu tem que ir colocando camadas. É. Eu li isso. Achei muito engraçado. Por isso que eu tô repetindo. Mas tu vai com um casaco. Com uma blusa embaixo. E com uma camisetinha. Tu vai tirando, tirando ao longo do dia. E quando vai esfriando vai botando duas camadas tudo de volta. É. Eu tô todo encasacado aqui. Provavelmente com esse sol vai ficar mais calor ainda. Porque a Gabi tá achando que a entrada era ali. É. Mas acho que a entrada era ali mais pra frente ó. É isso que eu tava olhando. Eu achei que fosse ali na esquina. Mas a gente já tá quase chegando aqui no Museu Cluny. Vamos dar uma conferida. Eu acho que até não é muito grande esse museu. Mas vamos ver né. Vai ser um passeio rápido aqui. E depois um sorvetinho. Aqui ó. O Museu de Cluny. Que é o Museu Nacional da Idade Média. Aí ó. Entrando aqui no Museu Cluny. Aqui já dá pra ver os paredões sinistros medievais aqui ó. Olha o tamanho desse lugar. Esse salão aqui. Imagina fazer uma festa medieval aqui hein. Muito bonito hein. Olha os salões medievais né. Um pit stop aqui pra gente dar uma conferida no mercadinho. Igual a gente tem que comprar umas águas pra levar pro hotel né. Eu acho que levar um... Tem muita coisa diferente né. É um biscoitinho, uma batatinha pro hotel também né. Pra hora de sufoco. Vamos ver o que que tem aqui ó. Ó. Sea salt, balsamic vinegar. Tipo vinagre balsâmico e sal. Ó. Ali tem um cheddar maduro com cebola vermelha. É isso ó. É. Um bagulho doido. Um monte de coisinha aqui ó. É. Isso aqui é bom pra ter uma até... Ah, isso aqui é bom. Esses spinach. É. Tem pipoca ó. Hum. Coisinhas de pipoca aqui já meio estouradinha né. Acho que já pronto pra comer. Aqui a gente tá na Mark Spencer né. No mercado da Mark Spencer. Aí eu acho que é a bolachinha da própria loja. Olha que salgadinho deles. Peraí ó. Salgadinho. Tipo aqui ó. É. É cara okzinha né. É essa daí. Eu não me animo muito não. Esse aqui ó. É meio que esses cookies aqui ó. É o viante também. O de pistache cadê? Tá aqui ó. Não, não é esse aqui. Esse aqui ó. De pistache ó. Cookie de pistache. Tem uma cara boa né. Tem. É. E é o seguinte. Ele é. 13,39. Mas levaram dois. Sai por 5 euros. Aí. Tem de chocolate branco também ó. É ó. Belgian white chocolate chocolate. E de chocolate belga aqui. Normal também né. É. Ah. Quando vê eu tava afim de levar um desse aqui ó. Um de pistache. E o de chocolate branco. É. Pega um chocolate branco. Realize. Os dois aqui por enquanto a gente leva. Aí o que mais que tem aqui ó. Milionaires. Tem umas. O que é isso aqui hein. Parece o que? Pé de moleque. Não deve ser. Mas parece. Parece se não dá sede ó. Eu já tô louca de sede. Dá vontade de tomar no bico isso aqui. As coisas bem diferentes né. E queijo não é caro aqui né. Terra do queijo. Sour cream né. Muito bom. O que que é isso aqui hein. Uma cara diferente ó. Com as comidinhas prontas assim também frios ó. Tem frango. Camarão. Cupcake também ó. Tem bolo pronto ó. Feliz aniversário ó. Que bonitinho ó. Esse aqui ó. Aprontou. Fez alguma coisa ó. Chega com bolo em casa ó. É. Esse bolo. Na coisa que aprontou. Vai me dar com certeza. Especialmente para você. É. Com certeza você já apronta. Aqui a gente tá quase no nosso hotel. Aí é o seguinte lá. O panteon que a gente foi esses dias. A gente mostrou no vlog. Aí a galera já viu como é que é lá dentro né. Aí vamos caminhando mais um pouquinho. Que bem aqui nessa quadra. Quase ali na esquina. É a Amorino. Essa sorveteria que a gente comentou. Então antes de voltar pro hotel. Vamos dar uma passada ali. Vamos mostrar. Tem um cartaz ali na frente. Com o sorvete que a gente quer pedir. Que é um em formato de flor né. E dá pra meter um monte de coisa extra ali né. Tem um burrito lá em cima. É ó. Aqui ó. É a flor de sorvete mais famosa no mundo. Essa é a propaganda deles ó. Então essa aqui é a aparência do sorvete. Hummm. Vamos lá. Uma cara bonita. Vamos ver aqui. Mostra aí pra galera a sorvete. Olha aí. É uma flor de sorvete. Prova cada um de sabores. Prova aí e vai falando o que que tu achou. Nossa. Bom. Pistache de novo é o melhor. Ah, eu ia te dizer. Quer dizer que de sorvete pistache é o meu sabor favorito. Que bom saber que aqui é gostoso também né. Tá cara boa esse sorvete né. Nossa, muito bom. O que eu acho que o menos vou gastar é o morango né. Hum, mas é muito bom também. É muito bom. Nossa, é bem cremoso. É muito cremoso. E cuida que tá escorregando ali já. Lamba ali. Hummm. Nossa, de morango é muito bom. Eu achei que eu não ia gostar tanto. Tá. Prova de baunilha agora. Hummm. Nossa, muito bom. É muito bom eu tô te falando. Ele lembra um leite assim. Mas meio... Eu gosto de leite meio pouco. É. Então a baunilha é complexa aqui. Gostei do sabor. E agora te prepara pro pistache. Nossa, é muito bom. Tá aí. É um pistache que é bem diferente daquele... Muito cremoso. Macarrão que a gente provou. É um gosto diferente. Mas não sei. A gente sente o gosto da... Não sei. Não sei se ficar muito bom. Bom suar galera. Boa noite aí. A gente deu uma boa descansada ali no hotel. Acho que a gente dormiu umas duas horas. Nossa, estávamos precisados. É. Aí qual é que é a ideia hoje? Hoje a gente quer aproveitar um pouco mais da noite de Paris. Exato. Coisa que a gente não estava fazendo muito nos últimos dias. Que a gente chegava morto no fim da tarde. É. É. É tanta caminhada. É tanta escada. É tanta coisa pra fazer. Que quando chegava no fim da tarde a gente ficava completamente morto de cansaço. E a gente chegava assim a um caco no hotel no fim da tarde. É, dormia... O bom é que a gente sempre está acordando bem cedo pra aproveitar bastante o dia. A gente está fazendo muito museu. Como a gente está com esse museum pass, que é um cartãozinho que nos dá acesso aos museus. Pelo menos para os primeiros quatro dias da viagem. E não só acesso aos museus, mas pura fila também. Pura fila também. A gente está aproveitando o horário de funcionamento dos museus, né? Aí qual é que é a ideia? A partir de agora vamos ver se a gente aproveita um pouquinho mais a night de Paris, né? Aí agora a gente vai pegar a estação aqui perto do hotel. E vamos pro Trocadero que fica lá perto. Tem aquela vista bonita da Torre Eiffel. Pra gente aproveitar um pouquinho mais da torre também, né? Música Vamos lá, vamos pegar o metrô. Tirar um bilhetinho mágico esse vídeo. E agora eu vou passar o meu, ó. Música Ficando na estação do Trocadero. Tá aqui, tá um friozinho aqui, mas tá ok, né? Dá pra aguentar pelo menos por enquanto. Vamos lá então. Engraçado que é noite, mas ainda dá pra ver um pouquinho... Tomei um leve choquezinho! Dá pra ver um pouquinho do céu azul aqui. E aqui ó, vocês podem ver que tem um monte de vendedor de torrezinha aqui no chão, ó. As torrezinhas que piscam. A galera vende essas boinas francesas aqui também. Aí o pessoal fica aí incomodando um pouquinho, ele pedindo toda hora, mas normal. É. Ah, tranquilo. É assim ó, é só a gente dizer não, ele dá uma insistida, aí a gente diz non merci. Não, é que diz non merci. Aí deu, pronto, tá resolvido também. Acabou a palhaçada. O pessoal não incomoda tanto assim. Pelo que diziam, nossa, a gente achava que era um terror aqui. É. É ok, né? A gente é do Brasil, tá acostumado com isso também, né? Exato. Então tá, né? Chegando aqui de noite, tá bem cheio aqui ó. A plataforma aqui tá lotada. Já estou vendo daqui ó. Vou mostrar lá no fundo pra galera. Yeeeey! Ó quem tá lá no fundo ó. A torre, galera. Vamos lá então, hein? Tá bonito, hein? Agora vocês conseguem ver a quantidade de gente aqui no Trocadero, hein? É lotado. Olha a quantidade de gente. Vamos lá, hein? Vamos lá então. Dá uma curtida aqui nesse visual. E aí, né? Oh, merci, monsieur. Só, pessoal. Mete um não aí, pronto. Já tá de boas. Vamos lá, hein? Seguinte, agora deixa eu até conferir que horas só. Daqui a pouquinho já vai piscar. É ó, 9h56 agora, galera. Quatro minutos vai piscar. É, quatro minutos. Sempre quando fecha uma hora exata a torre começa a piscar. Então tem um show de luzes legal aqui. E eu acho que é isso que essa massa de gente aqui tá esperando. Ah, certo. Esses quatro minutinhos aqui pra... E de hora em hora fechada. É, de hora em hora fechada sempre. E aí tem espetáculo de luzes aqui na Torre Eiffel. Olha aí que maravilha. É ou não é um cenário romântico aqui pra gente curtir? Beijo, beijo, beijo. E o seguinte, tem muita gente que traz um cálice aqui. Pode ser de plástico, de vidro aí. Toma um vinhozinho. Curte aqui a paisagem. Fica aqui passeando aqui bem tranquilo. É uma boa área assim pra ficar meio relaxando aqui em Paris também. Exato. Apesar de ser uma área bem turística, tinha turista, né? Exato. Tem gente que diz, ah, eu não faço programa de turista. Mas o que que tu é aqui na cidade? Tinha turista, né? Eu quero curtir aqui a Torre Eiffel, é isso mesmo. Falei pra vocês aqui do vinho, ó. Vou mostrar aqui, ó. O cara vendendo vinho aqui, ó. Tá indo pra cá, ó. Ah, tem de tudo. Tem chaveiro, torre, vinho, flor. Boa pra todos os tipos, todos os gostos. É aquela máxima, né? Se tem demanda, tem oferta. Então a galera já se adapta. A gente gosta aqui que o pessoal vende, assim, falando em tudo que é idioma. Olha a Torre Eiffel. Eles falam em chinês, em alemão. Exato, a galera tá afiada nas línguas. Olha essa torre, galera. Olha que maravilha. É bonito demais, né? É bonito demais, né? Sensacional aqui. Ah, eu tô encantada, gente. Gosto chorando. Tá muito bom, né? Tá esfriuzinho. Tô com uma tosse louco, como já botei uma pastilha na boca. Eu vi que tá 6 graus agora, tá bem gelado. Agora sensacional, é muito emocionante, gente. Assim, ó. Eu tinha visto milhares de vídeos, milhares de fotos, mas ver pessoalmente é... É outra experiência, né? Nossa, é algo assim, ó, indescritível. É muito romântico, é muito lindo, é muito... Vai chorando, vai chorando. Mas é muito lindo, nossa. Demais, né? Curti com esse friozinho de 6 graus aqui. Maravilha, né? Nossa, e olha o que eu tinha falado assim pro Luan. Ah, quem sabe a gente deixe vir no inverno. Aí o Lodzheim tem certeza de viajar no invernão. Aí eu comecei a pesquisar na primavera e... Ah, mas vamos pra primavera que tá mais bonita e tal. Nossa, se a gente viesse no inverno ia fazer temperatura negativa. Eu vou te dizer que até foi bom vir na primavera, mas que é uma primavera geladinha, né? Tinha muito do frio, mas a primavera tá perfeita. Nossa, a gente chegou a botar luva aqui porque tá muito frio, galera. Tá muito gelado. Tá indo pra 4 graus, agora isso é primavera, galera. Não é inverno, não, viu? E o seguinte, ó. Tá um cheirinho muito bom aqui, essa hora, viu? Olha ali, vou mostrar pra vocês. Tá vindo dali, ó. Tá um chiosquezinho de crepe. Eu acho que é um crepezinho, né? Claro que vamos. Ah, tá um cheirinho tão bom. Agora eu tô na dúvida se eu pego um crepe salgado ou um crepe doce. Eu sempre vi o pessoal comprando aqueles crepes de Nutella, Nutella com banana. Dá uma cara de ser bem gostoso. Tá. Mas um crepe salgado também cai bem, não sei. Tô na dúvida agora. É, ou a gente divide um salgado e depois divide um doce. Uma ideia também, né? Deixa eu ver esse crepe aí, mostra aí pra galera. Olha aí, ó. Crepezinho francês aqui. Só mostrar pra galera, ó. Esse crepe, ele é vendido aqui no Trocadero e olha ali a torre, ó. É bem aqui mesmo, ó. Vamos ali comer? Vamos lá então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá também. E aí? Bom? Não tem como ser ruim. Pessoal, chegamos no hotel e a gente tá assim, ó. Muito frio, muito frio. Muito frio. Galera, a gente tá falando baixinho que agora já é meia-noite aqui. No hotel não dá pra fazer barulho. Mas eu acho que vamos encerrando esse vlog por aqui. Então, fiquem ligados no próximo dia do vlog, aqui da nossa viagem pra Paris. E até a próxima!